Olá, tudo bem, meu povo? Estamos aqui fazendo o último trabalho do ano aqui na Caixa. Olha só como está aqui, cheio de gente. Estou de homens da caverna, meu povo. Olha só que coisa boa. Ali, o Fantasma da Ópera. Vamos mudar a câmera aqui para vocês verem. Oi! Aí, meu povo, como está lotado aqui. Aqui está o... Deixa eu mudar a câmera aqui de novo, meu povo. Aqui, o profeta aqui do lado. Bom dia! Já estamos aqui, começando aqui, daqui a pouquinho. Vou daqui, estou aqui na Caixa Econômica. Olha só que coisa boa. Todo mundo aqui, olha só o profeta como está legal. Todo mundo fantasiado. Aliás, menina ali, deixa eu ver do que. Está fantasiado do que? Mamãe Noel. Aí, mamãe Noel. Ávore de Natal. Aí, que coisa boa, meu povo, está vendo? Aí, deixa eu ver o que tem aqui. Você é amiga baiana, né? Aí, olha só. Olha só, Cleópatra. Que coisa bonita. Ô, meu pai do céu. Olha o paraó aqui, ó. Também, ó. Olha só a maquiadora aqui, ó. Show de bola maquiando, meu povo. Está vendo que coisa boa? Olha só aqui, ó. Nossa, tem mais maquiadora para cá. Ainda não tinha vindo para cá. Ó, está fantasiado do que, amiga? Rica. Estou te preparando para ficar rica. Aí, olha só que coisa rica, meu povo. Olha que coisa boa. Tudo bem. Ó, vai vindo o que, amiga? Aí, ó, baiana. Mais uma baiana aqui. Que coisa boa. Aqui. Olha só o tanto de maquiagem. Ô, meu pai do céu. Tem mais maquiagem do que eu. E olha que eu tenho maquiagem. Olha só aqui. Ele é o quê? Filho de gangue. Aí, ó, meu povo. Que coisa boa. Ó, quando que der o próximo aqui. Chama eu, tá, meninas? Estou aqui, ó. Deixa ali. Aqui, ó, o outro homem das cavernas aqui. Ó, meu povo. Coisa boa. Está vendo? Aí, ó. Ó o gorila aqui, ó. Cadê, gorila? Dá um oi aqui, ó. Oi, prazer. Oi. Oi. Aí, ó. Oi. Está vendo, gorila bom? Olha só mais uma mulher da caverna aqui, ó, meu pai do céu. Vamos ver cá. Mas é porque é ali que é o espaço, meu povo. Todo mundo quer tirar foto ali. Olha só, ó. Ó a anja, que coisa bonita. Ô, meu pai do céu. Ó o cangaceiro ali, ó, também. Aí, ó, o cangaceiro trouxe até triângulo. Estava tocando, meu povo. Ó, mais uma rica ali. Olha só a cara da riqueza. Ô, meu pai do céu. Olha só que cenário bonito. Daqui a pouco eu vou tirar lá. Mais uma anjinha aqui, ó. Tudo bem, anja? Está fantasiada do quê, amiga? Aí, ó. Mais uma rica. Ô, meu pai do céu. Como tem gente rica. Ó, mamãe Noel. Tudo bem, mamãe Noel? Oi, tudo bom? Aí, olha só que coisa. Mamãe Noel está linda. Olha só. Mais uma anjinha aqui, ó. Profeta. Ah, profeta. Que coisa boa. Esse cara aqui... E aí, ó.